MÚSICA Não se esqueça de me esquecer, mas eu vou destruir você do céu. Não vou deixar de me desligar. MÚSICA 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 E aí galera, vou fazer mais uma demonstração aí pra vocês aí. Agora vou mostrar pra vocês aí o mapa aqui ó. Vai ser adicionado a montanha com o rosto dos quatro Hokages. Tá bem legal ó, como vocês podem ver aí. Vai ser adicionado bem aqui ó, localização. Terra roubada. MAPA vai tá aqui. Perto aqui, da área cinquenta e um aqui pra essas quebradas aqui ó. MAPA bacana aí. Bem legal aí ó. Quem quiser é só baixar aí no blog aí ó. Colocar as montanhas com o rosto dos quatro Hokages. Bem legal. Então quem quiser é só baixar aí no blog, beleza? E instalar aí no jogo. Bem legal aí ó. Bem legal aí ó. Não. Fui! Beleza! BIN! 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 A CIDADE NO BRASIL